E essa parada azul aí, é o que? Esse áudio tá baixo, ribeiro Ficou baixo de uma hora pra outra Arrm, sempre útil Ficou baixo, contender na borda Esse negócio aqui azul é um bagulho de missão que tem que fazer De fragmentos de campeão, alguma coisa assim Ah Tem o 11, eu peguei o 11 já Aí acho que esse aqui era o 12, ele aparece lá fora do mapa Entendi Be aware of your location, contenders Sectors are starting to collapse A esfera óbvio que tá aqui P-2020 Ah, meu amigo Eu só tô com um hack Aqui ó, cura ó Pô, cura o pé Duas, como? Deixa eu ver Ah, tá Eu tô aqui no trilho Eu tô ouvindo passos Ah, eu ouvi Ah, eu ouvi Tá, uma bola pra mim Olha o outro lá, ó É ele tá com aquela lança-granada Impacto Em cima, puxa, não Embaixo Subiu Nossa, toma impacto então, torceu O cara tá vindo atrás de mim, velho Meu amigo Tô ruxando ele aqui com o minigun também Ele já tá meio viado Tá Aqui ó Eu dei uma recuada Eles tão ruxando, eles tão ruxando, Ribeiro, cuidado Tá Tá Vou tentar pegar o teleporte De novo Ah, eu tô lá Aí eu tô lá Não O que? O que? Vou correr ali Em cima Não É 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 Eu vou ajudar! Aqui! Armin! Cuidado por setores do colapso! Você tá achando um lugar pra ressar aí? Eu dou fuga em nome dele. Aqui não dá pra ressar mais, né? E onde é que tem um lugar pra ressar aí? Eu tô procurando. Bora lá, bora lá, bora nisso. Vai na direção pra ele. Ah, velho, esse cara tá... Eu até não vou pra trás nenhuma. Beleza, ó, pegar... Nossa, tá cheio de gente aí. Eu tô procurando. Eu tô procurando. Isso é eu? Eu vou ajudar. Que? Eu tô procurando pra cá, bora lá. Ah, já tá fora da safe lá, velho aqui. Um setor secaiu. Eles tão tretando, eles tão tretando, eles tão tretando. Nossa, tem gente comigo. Eu tô procurando. Eu tô procurando. Que bosta ver esse cara. Tem gente nas minhas costas aqui, ó. Vp, vp. Eu tô procurando. Manoel, vê que ele tá lá na volta. Tinha arraissado um lá antes e morreu. Deixando. Não é, não é, não é. Simbora pra lá, ó. Nossa, tá cheio de gente aqui. Eu vou começar a chamar o teleporte mesmo. Aqui, um aqui comigo, um cara aqui, ó. Oi, 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 oi. Marca, tem um! Meu deus, estou teleportando. Jesus, me ajuda. Mas tem um. Beleza, eu deixei muito minhada dentro do trem. Tem um na bola aqui, acho. Eita, pelo. Ah, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, melhor ficar covado. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, a gente passou um cara do meu lado. Ok? Sem eu? Eu vou ajudar. Não, não, não. Não, não, não. 20 squads ainda no bairro. Não, não, não. Não, não, não. Olha isso, velho. Ah, não. Nossa, tem um cara aqui na minha frente, velho. Nossa, na minha esquerda também. Ó, tem cara com as costas. Nossa, que mal. Bora! Esse aqui é o Sely. Caraca, o Sely tem no seu fantasminho ali, sem saber. Boa, papas de treta aqui, mano. Tô vendo como que os negócios pra ressar tem que ser alguém que morreu? Tá, tipo, tudo no meio da treta. Tá, tipo, tudo no meio da treta. Ó, tem gente no trem aqui, ali embaixo, ó. Ah, tá um trouxão aqui. Aqui, ó. Nossa, tem que matar um cara pra gente ressar, velho. Ah, tem um resto lá, ó. Será que nós conseguem chegar nele? Ah, não. Nossa, tem um cartilho lá. Vídeo aqui, PDP, eles não teleportaram muito pra você? Mano, pior que eu não tô vendo que esse jogo todo mundo teleporta, então... Eu não sei nem o que que é o jogo, o que que é lag de talidade. Eu não sei nem o que que é a partida ou não? Eu que sei. Peraí, que pena. Peraí, que pena. Doze, doze. Nossa, bola maldita. Tão no raio, tão no raio. Bosta na água. Peraí, não achou um raio. Tira lá. O evento de acelerador de acelerador está acabando. Ah, agora vai ficar fluindo até o final. Acho que a conexão tivesse pelo menos melhor. Mano. Eu vou ressair ele, velho. Aquele lugar que tá marcado lá, que se dane. Beleza. Vou tentar chegar lá, vamos ver. Acho que dá, só dá. Tem cara aqui na frente, beleza. Tem cara aqui na frente, beleza. Comigo aqui tem gente. No raio. Oh, sumiu. Ah, eu acho que aceito. Ah, não tá ali ainda, tá ali ainda. Vai, 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 vai. Vai lá com os caras. Me viram aqui, velho. Uma luta? Sem eu? Eu vou ajudar. Tá ligado, eu tô deixando dinheiro. Beleza, tô safe. Não tem ninguém aqui. Corre aqui, corre aqui, corre aqui, corre aqui. Dá pra só acertar. Boa, boa, boa. Tem gente aqui comigo. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai lá. Tem que ser aberto, as suas prédios chuvas, senão outra irá assim. Boa, agora nós temos que fugir. Eu tô dando uma certo, filha. A treta aqui, meu Deus. Tô aqui. Deve evitar, desevitar. Uma luta? Sem eu? Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Tem que achar sua arma. Desce dentro desse prédio que eu acho que tem loot, velho. Desce aqui também, uma amarelinha aqui. Então, é nele? Acho que é nele mesmo que eu tô. Ou não? Acho que ó, tem uma... Achou? Aqui, ó. Um... Teleporte aqui. Verdade, ó. Esse Bregu Night. Aqui já tá ficando ruim, nossa. Tem que sair daqui já também. Caramba. Nossa, a safezinha, mano. Vamos entrar lá. Cuidado, tem cara no seu high ground aí, o Ribeiro. Usaram revelação no início. Achei. Oxe, velho. Que armeça. Mano, matou muito rápido. Essa bosta de revelação em mim também. Oxe, velho. É confundido, hein? Eu vou nem dois segundinhos direito. Eu fiz o teleporte bem na hora. Ah, velho. Tem três bagulho pra ressar, só que é bem que não aceito. Hein? Tem bagulho pra ressar bem aqui, ó. Ah, não, mas tem vídeo, ó. Ah, não. Aqui, 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 aqui. Acho um negócio pra ressar. Peraí, peraí. Tô indo em agora, tô indo em agora. Nossa, tá cheio. Ah, não, mas tem dois caras aqui. Vem, vem, não, vem, não, vem, não. Não, vem, não. Cadê o cara aqui? Nossa, tem uma muralha dourada. Matei um trouxa? Vim, 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 vim. O bolo manda pra uma festa. Nossa! Mano, tem gente pra caramba aqui. Ainda pra caramba, não tem um ataque. Vai dar um impacto neles. Boa. Tem gente comigo, vem com o nosso aqui, ó. Aí atirei, atirei, tá miado. Aí virou esfera. Ah, eu tô vendo. MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII foundations, se é louco filho, se é louco, olha isso aqui hum, não mais ainda, fica legal isso é doido A vida louca, o momento da vida louca. Ah o cara da... O cara que pegou tá ralpado, o cara que pegou tá muito guiado. Pega a coroa, pega a coroa. Pegaram, pegaram, pegaram. Mata, mata, mata. Não, eu tô morto. Pega, pega, pega. Eu peguei, peguei, peguei. Mata, 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 mata. Põe, 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 põe. Usa as habilidades tudo e vai fugir. Põe, é negada. Fui revelado. Ei, alguém me resta? Ei, me resta aqui alguém. Eu não consigo, eu não posso, velho. Não, eu tenho um... Veio, veio, veio... Não, eu tenho um... Não, eu tenho um... Só 15 segundos para parar o problema. 10 segundos, pelo amor de Deus. Tive, veio, veio! Cuidado! Vai, 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 vai. 3 segundos! Vai, defende! 2 segundos, zero! Deu, deu, deu! Caramba, caramba! Tá lá, moleque! Nossa! Meu! Vai, ganhou, nargonhou. Tô, tô lavado que nem apareceu. Pra mim também, só tá aqui, fique com a coroa. A ideia... Bugou, uai! Tá aqui, defenda o portador da coroa. Oxi! Eu só consigo sair correndo aqui. Oxi, velho! Ah, jogo, bugou na nossa vitória, você tá brincando com nós. Tá brincando que você bugou na nossa vitória. Não, velho! Não, faz isso com nós não, jogo. Eu tenho que apertar algum botão quando a gente ganha? Não, né? Não, aí quando ganha aparece vitória enorme na tela, assim. Aí você vota os campeões. Ah, velho! O jogo tá tirando, velho! E todo mundo subiu já do mapa, nós ganhou. Acho que contou vitória, só que bugou que não apareceu. Não, mas será que vai aparecer lá contando vitória pra nós, velho? Ah, velho! Tá tirando, viu, jogo? Ah, essa aqui nós ganhamos, basicamente. Pô, vocês viram aí quem tá vendo aí, gente. Ganhamos, gente! Tem um jeito de saber, é... Como é que fala? Tem umas missões que você tinha que ganhar uma partida, sabe? Algum? Ah, eu ganhei uns troféuzinhos aqui, ó. Não, essa foi a primeira. Essa foi a primeira. Então, se você ganhou umas recompensas aí, como é que fala? Uns... Os troféuzinhos? Sim. É porque... É porque contou. Ah, e foi! Foi pro logo, foi pro logo. Nossa! Então... É... 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 É...